Se eu não tenho uma espingarda? Espingarda? É o que que a senhora perguntou? Pode matar o passarinho que eu pego com a espingarda. Eu mato o passarinho com a espingarda e a senhora faz o que? Pelo o passarinho. Pra quê? Pra nós comer. Na brasa. O cozido. Cozinhado. Mesmo mesmo? Mesmo mesmo. Qual o passarinho que eu mato hoje pra nós comer? O passarinho que eu tô achando no rumo de engordar. Acende a luz, comadinha. Acende a luz. Acende a luz aí, a senhora apagou. Tô aqui com a vózinha e a gente vai matar passarinho agora pra pelar e comer, né vózinha? É. Tô pegando congenar, pra de arroz e almoçar. Tchau. Tchau.